Trago uma outra informação muito importante, a Polícia Federal apreendeu mais três armas com Carla Zambelli. A ação ocorreu por determinação do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Essa informação é da nossa âncora do CNN 360, Daniela Lima, que já já vai trabalhar com a gente aqui, mas já vai trazer um pouquinho mais dessas informações, não é, Dani? Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os telespectadores do Visão CNN, no YouTube, na TV, no Crime Video. A informação que a gente tem é que a Polícia Federal apreendeu três armas nos endereços que foram visitados por ordem judicial do Supremo Tribunal Federal, do ministro Gilmar Mendes, depois de ter recebido uma informação de que a deputada havia omitido armamentos da Polícia Federal e do Judiciário. Ela entregou uma arma na semana passada ao Supremo, fora do prazo estipulado pelo Judiciário, dizendo que está cumprindo integralmente a decisão da Justiça. A PF recebeu a informação de que isso não era verdade, houve a ordem judicial para a batida e foram encontradas, eu detalho para vocês, três armas, uma arma no endereço da deputada em Brasília, com a deputada em Brasília, e duas armas com a deputada, perdão, duas armas da deputada num clube de tiro em Osasco. Então, uma arma com ela e duas armas num clube de tiro em Osasco. Luciana, eu tenho o detalhamento do armamento que foi apreendido. A Polícia Federal encontrou com a deputada Carla Zambelli uma pistola 9mm, uma pistola calibre .380 e um revólver .38. O fato de duas armas terem sido encontradas num clube de tiro em Osasco levantou questionamentos que serão ou não explorados pelo ministro Gilmar Mendes sobre se a deputada tentou dissimular, ou seja, esconder a existência dessas armas por tê-las levado a Osasco. A deputada reside em São Paulo, capital, e tem um endereço em Brasília. Mas duas das três armas apreendidas estavam num clube de tiro em Osasco. Luciana. O Dani, a gente tem também a imagem que foi enviada pela própria assessoria da deputada Carla Zambelli desse armamento que foi apreendido. Enquanto a gente tenta colocar essa imagem no ar, que já está no ar, aqui o nosso desejo é uma ordem pelo jeito. Então, essa imagem que foi enviada pela própria assessoria da deputada Carla Zambelli, eu queria te perguntar, te pedir, porque você viu que a gente estava conversando aqui e tinha a imagem da deputada perseguindo um cidadão negro no dia da eleição. Então, só para quem está desavisado, eu queria compor essa história, mostrar como começou essa história no dia da eleição, o ataque que a deputada e essa perseguição de uma pessoa na rua. Houve uma mentira, inclusive. A pessoa discordou dela politicamente. Ela disse que a pessoa agrediu. Depois, as imagens mostraram que esse homem estava absolutamente longe da deputada, foi perseguido, você vê as imagens, pelos assessores da deputada e também pela deputada, que percorreu um longo trajeto com arma em punho, perseguindo esse homem que discordava politicamente dela, mas que em nenhum momento atingiu a deputada. Nem física, nem verbalmente, Luciana. Ela disse que foi xingada, agredida, xingada de palavrões, enfim, agredida verbalmente, o que não se comprovou. O que ele fez foi citar um trecho de uma música que a deputada detesta, desde que uma ex-colega dela trouxe uma informação na CPI das fake news, a deputada ex-deputada, agora Joyce Hasselman, ela citou, fez uma citação ali a uma suposta passagem anterior da vida da deputada, houve aí a viralização na internet de uma música, o que ele fez foi citar um trecho dessa música e a deputada partiu em disparada atrás dele, ela mesmo tropeça e cai no chão, ela puxa a arma e então um outro assessor dela, também armado, persegue esse homem que era jornalista, inclusive, e que estava ali nas imediações da Avenida Paulista, num bairro do Jardim, por conta de um evento do PT que ele apoia. Ele é um jornalista de, digamos, mídias sociais, trabalha com democratização da informação. De todo modo, na ocasião, a deputada prestou informações, mas não entregou a arma para a polícia. Veio a Ordem do Supremo e ela entregou uma arma por meio da irmã dela, ela deixou a arma na casa da irmã dela, que entregou pela garagem para a Polícia Federal. Mas o ministro Gilmar Mendes e a PF receberam informações de que ela estava ocultando armamentos da Justiça. E o que se provou verdadeiro hoje com essa batida da Polícia Federal. Então, se você chegou agora no Visão CNN com a Luciana Barreto, a PF encontrou três armas com a deputada Carla Zandelli, uma pistola 9mm, uma pistola calibre 380 e um revólver .38. Duas dessas armas estavam num clube de tiro em Osasco. A Justiça poderá inquirir a deputada sobre se ela tentou esconder, ocultar esse armamento do Supremo Tribunal Federal. A deputada está proibida de portar a arma por conta exatamente dessa perseguição preslocada, para dizer o mínimo, irresponsável para dizer o mínimo, que, como vocês estão vendo aí nas imagens, ela promoveu contra um jornalista negro desarmado à luz do dia na capital paulista, ela e um assessor, que chegaram a disparar. Só para fechá-lo, esse homem foi rendido ao tentar entrar num bar pela deputada, que tem poder de polícia zero, ainda mais para agir com essa arbitrariedade, já que não houve agressão que justificasse qualquer tipo de medida minimamente parecido com isso. ele foi obrigado a deitar de rosto no chão pela deputada que apontava a arma para a cabeça dele, segundo ele relatou para a polícia na ocasião. Para completar essa história, Dani, eu já vou te liberar, eu prometo, para completar essa história, a deputada Carla Zambelli chegou a sair do Brasil, só para lembrar você, nesse meio tempo, foi aos Estados Unidos e quando voltou ao Brasil, diziam que ela tinha ido, fugida, quando voltou ao Brasil, a deputada chegou a escrever, até debochar, e aí, voltei para o Brasil e não fui presa. A deputada chegou a dizer isso. É, a deputada está, nesse momento agora, ela vai ter mais problemas, né, porque apesar do deboche com o qual ela voltou para o país, agora há um fato concreto, ela omitiu informações da mais alta corte do Brasil, informação, arma e munição. Tudo isso ela deveria ter entregue numa demonstração de acatamento de ordem judicial, não entregou, dissimulou, houve a notícia de que havia dissimulação desse armamento e ele foi encontrado. Isso certamente vai acarretar novos elementos para o inquérito, que a deputada já responde por ter protagonizado essa cena insólita, Lu, no bairro dos Jardins, aqui em São Paulo. Tânia Valim.